Tem um rapaz lá do Brasil que está fazendo muito sucesso Chama Cícero, Cícero Rosalins E ele tem umas canções muito bonitas E eu gosto muito de uma delas Que chama Açúcar o Adossante Que diz assim Entra pra ver Como você deixou o lugar E o tempo que levou pra arrumar Aquela gaveta Entra pra ver Mas tira o sapato pra entrar Cuidado que eu mudei de lugar Algumas certezas Pra não te magoar Não tem porquê Pra ajudar teu analista Desculpa Tão, tão, tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Hoje não vai dar Não vou estar Te indico alguém Mas fica um pouco mais Que tal mais um café Ainda lembra disso Que bom Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Ainda Eu vou estar Te indico alguém Eu vou assistir Eu vou assistir E aí E aí